Música Vem pra bem dentro de mim Vem, eu vou longe do mundo É o que eu te faço feliz Vou te contar meus segredos Você vai me chorar Vou te mostrar o mundo Vou te tirar essa dança Eu sou o carnaval Eu sou o charme, eu sou Sou, sou, ai, rock e roll Sou, sou, na fé que eu sou verão Eu já sei contar Vou aprender a voar Vou lá me desistar É o que eu vou longe do mundo É o que eu te faço feliz Vou te contar meus segredos Você vai me chorar Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar essa dança Eu sou o carnaval Eu sou o carnaval Eu sou o carnaval Vou te mostrar o meu mundo É o que eu vou longe do mundo Eu sou o carnaval Eu sou o carnaval Vou aprender a voar Eu vou lá me desistar Eu sou o carnaval Eu sou o carnaval Eu sou o carnaval Tem que eu vou longe do mundo, tem que eu te faço feliz Vou te contar com o seu medo, você vai me chorar Tem que mostrar o meu mundo, tem que tirar da dança